5 problemas crônicos da CG160 Galera, eu estou aqui para apresentar alguns problemas que a gente já pegou aqui na nossa oficina Não uma vez, mas várias vezes E antes de falar desses problemas, eu quero dizer que apesar desses problemas crônicos que vamos apresentar A CG160 não deixa de ser uma moto boa, tá pessoal? Hoje a CG160 é uma das motos mais vendidas aí do Brasil E é uma moto que entrega custo-benefício e realmente é uma moto muito boa Mas eu acho legal a gente vir aqui apresentar para vocês alguns problemas para vocês ficarem atentos Caso você tenha uma CG160 Então bora lá para você entender quais são os problemas O primeiro problema que vamos falar aqui é o sensor híbrido O sensor híbrido é uma peça que vai no corpo de injeção da moto E ele é responsável por toda a gestão de combustível, de marcha lenta E a gente já pegou diversas vezes problemas nesse sensor E o que acontece normalmente? A moto em alta, você está andando com a moto Você vai dar a mão, ela não mantém uma aceleração constante Ou seja, ela falha A marcha lenta também fica desregular E a moto não tem um rendimento eficiente As primeiras motos que a gente começou a pegar esse problema O sensor não era tão caro o original Na faixa de uns 400, mais ou menos Quando esse problema começou a ser bastante constante Quando a gente começou a pegar bastante Esse valor desse sensor subiu Quase triplicou Chegou na faixa de uns 900 Hoje eu não tenho noção de quanto está mais ou menos Mas para vocês terem noção É mais vantajoso você comprar o corpo completo Que vem com todos os sensores e tudo mais Do que só o sensor Então o valor subiu absurdamente Hoje nós temos marcas paralelas Que inclusive a Zoyu que é um parceiro nosso Eles vendem E a gente só utiliza hoje da Zoyu E é uma marca excelente Que a gente vem colocando bastante E não vem tendo problema E o custo é bem menor E entrega uma eficiência bem legal O segundo problema E que é bastante criticado aí pela galera É o freio O desgaste do freio Principalmente da pastilha dianteira A CG160 Ela tem um sistema que se chama CBS É um sistema que te traz mais segurança O funcionamento dele funciona da seguinte forma Quando você aciona o freio traseiro Parte desse acionamento É também acionado o freio dianteiro Ou seja, você freia o freio traseiro O freio dianteiro também é acionado Isso faz com que a pastilha dianteira Desgaste mais rápido Então é uma reclamação bastante constante De quem tem CG160 Que a pastilha dianteira desgasta muito rápido E se você não sabe utilizar o freio do motor Freia bruscamente Esse desgaste acaba sendo ainda muito maior Então aí a gente pegou bastante casos de clientes nossos Que dava 4 mil quilômetros E já trocava a pastilha Então esse é um dos problemas crônicos aí Que é bastante criticado Uma dica é pra você ficar bem atento Se você não anda com o pé no freio Tá? Se você deixa um pouquinho acionado Automaticamente já tá acionando o freio dianteiro E aí o desgaste também é muito mais rápido O terceiro problema É um problema também bastante criticado Que quem compra a moto zero E sai aí pra andar É o barulho de válvulas pessoal Esse aí é um problema Que deixa muita gente de cabelo em pé A CG160 Ela tem um barulho aí de válvulas a mais Tá? Então ela tem um barulhinho que é normal dela Mas você sempre tem que manter a regulagem aí em dia Então fazer a regulagem aí periodicamente Pra você manter as válvulas corretamente na regulagem Pra não andar com a válvula presa Que ela vai ficar morrendo Caso estiver presa né Se você perceber que ela tá morrendo Provavelmente é porque as válvulas estão presas E não ficar solta demais Que ocorre o barulho das válvulas Tá? Então sempre manter a regulagem em dia Mas mesmo mantendo a regulagem Existem aí alguns problemas no cabeçote Que faz com que esse barulho seja ainda maior A gente fez até um vídeo esses tempos atrás Sobre como você eliminar esse barulho né Do cabeçote do barulho de válvulas Tá? Então a gente vai deixar até o vídeo na descrição Pra você aprender um pouquinho mais Então esse também é um problema aí muito criticado E infelizmente aí é Não tem muito o que fazer tá pessoal Então é manter a regulagem certinha E ver esses macetes aí que a gente ensina pra vocês O próximo problema E é um problema que a gente pega bastante na CG 160 É baixar o nível de óleo Recentemente eu fiz um vídeo aí né Criticando a questão do manual vir Dizendo que pode trocar a cada 6 mil quilômetros o óleo Nesse vídeo eu recebi algumas críticas né Pessoal falando que nós não sabemos nada Que quem sabe são os engenheiros Se eles falaram que tá escrito lá Então você pode fazer e que não tem problema nenhum Eu só queria que esse pessoal Tivesse comprado uma CB 300 Na época que ela tivesse lançado Virasse a esquina e trincasse o cabeçote E fosse lá reclamar com o engenheiro O que que ele ia falar? Voltando ao assunto da quilometragem que vem no manual Galera no manual diz pra você trocar Da cada 4, 5, 6 mil Desde que você verifique e complete o nível de óleo O que eu acho meio que um absurdo Você completar o óleo de uma moto zero Isso não tem sentido E aqui na oficina nós temos um fluxo muito grande de CG 160 Nós atendemos de 10, 15 motos por dia E normalmente quando o pessoal tira a moto zero Eles tem o costume de andar 2 mil quilômetros Quando a moto é zero, beleza, sai no nível Tranquilo Mas nós pegamos por exemplo Motos que estão de motoboys, de iFood Entregadores de ração, de farmácia Que tem um giro constante o dia inteiro Essas pessoas que compravam essas motos zero E andava pelo menos 2 mil quilômetros Pessoal, o nível de óleo saia baixo Muito baixo mesmo Inclusive utilizando o 10W30 Nós temos clientes que quando pegou a moto zero Já pediu para colocar 20W50 O que também o pessoal achou um absurdo Eu ter falado isso no vídeo Mas você vê total diferença Quando você vai trocar o óleo Não estou falando para você colocar Mudar a especificação do óleo Nem nada Mas eu estou dando exemplos Do que acontece aqui na oficina Então é muito importante você ficar atento Ao nível de óleo E eu não recomendo você rodar 4, 5, 6 mil quilômetros Mesmo completando Tá pessoal Moto zero, cara, não tem que completar nível de óleo Tem que trocar o óleo O óleo que está lá circulando Você vai ficar completando óleo sujo Com óleo limpo Não tem sentido Então sempre verifique o nível de óleo Tá, cada mil quilômetros Se você vai rodar mais que mil Se você vai rodar 2 mil, 3 mil É importante você estar verificando Claro, se estiver um pouquinho embaixo Beleza, vai completar, tudo mais Mas não fique nessa neura De ficar completando, pessoal Deu quilometragem, já troca Para você não ter problema Porque a gente teve muito problema Com o motor Com o desgaste prematuro De ir nessa onda De ficar querendo trocar óleo Na quilometragem do manual Não caia nessa, tá pessoal Você vai ferrar com o seu motor Isso eu te garanto Então aqui é que a gente está passando A experiência nossa O que a gente pega no dia a dia O que é a prática mesmo O que a gente tem um fluxo Bem constante de CG 160 E o último problema É um problema que a gente já pegou Em algumas motos aí De 20, 30, 40 mil Que é considerado uma quilometragem aí Baixa de acontecer esse problema Que é roncar o câmbio Normalmente um câmbio ronca aí Na faixa de 80, 90, 100 mil Dependendo da onde você anda Se você anda em pista Anda na cidade Tem um desgaste aí Que acaba sendo um pouco mais rápido Mas 20, 30 mil Que é uma quilometragem que já pegamos aqui É uma quilometragem extremamente baixa Para esse tipo de problema E nós já pegamos, tá galera Se você perceber que você está andando com a moto Você está numa terceira Numa quinta E percebe um barulho Um ronco aí no câmbio É o problema na engrenagem de câmbio Aí para você resolver Só desmontando e trocando a engrenagem Então é isso pessoal Esse foi alguns problemas Que nós trouxemos aí para vocês Da nossa experiência Que nós temos aqui com a CG 160 Como eu falei Por mais que tenha esses problemas É uma moto excelente Claro Sempre mantendo a manutenção em dia Revisões em dias Para você andar aí tranquilamente E não ter nenhum problema futuro E evitar problemas prematuros aí Com a sua moto Então se você curtiu esse vídeo Já deixa aquele like Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva já Tamo junto pessoal Tchau 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 Obrigado.